No ar, Radar, Radar, Radar de notícias, prestação de serviços, utilidade pública. Clóviso aqui no estúdio, o vereador Geraldo Celestino do PSDB. Bom dia, vereador. Bom dia, Pedro Notaro. Bom dia, Carla. Bom dia, ouvintes do Radar, telespectadores da TV Barulhos. É um prazer estar com vocês aqui nesta sexta-feira, véspera de finado, né, Pedro? Feriado nacional amanhã. Bom, e o seu hotel é um compromisso logo cedo, né? Temos um compromisso agora de manhã, às sete e meia da manhã, nós vamos estar ali no... CK mesmo. O Hotel Mediótico do CK, com todos os síndicos ali do Parque CK, onde nós vamos estar assinando ali um acordo para a Secretaria do Meio Ambiente, vai executar as podas de árvore nos condomínios do Parque CK. Essa é uma ação, Pedro, que foi... nós entramos com essa ação em 2013 contra o Secretário do Meio Ambiente, Zaneta, e essa ação passou aí pelo fórum, pela primeira instância, segunda instância, e chegou ao STJ. E o Superior Tribunal de Justiça deu ganho de causa, considerou o CK, que é condomínio de interesse social, porque foram construídos na década de 70, 80, pela CDHU. Então, foi considerado de interesse social. Então, os síndicos foram vitoriosos naquela ação, e o prefeito Lute vai cumprir a determinação judicial, e existe a lei aí que determina essa poda de árvores, a lei de minha autoria. Então, hoje nós vamos assinar aí um acordo com o síndico, é um evento do meu mandato, ali na região do Parque CK, então a gente não está assinando esse acordo, e imediatamente vai iniciar aí as podas de árvores nos condomínios do CK. O senhor me dizia também que vai ter um Natal decorado ali na Praça Mamonas Assassinas? Vai ter, vai ter, a Praça Mamonas vai ser toda decorada, perdão, um investimento por iniciativa privada, não vai ter custos na prefeitura, em parceria com a família dos Mamonas, então ali o Natal do CK vai ser muito bonito, vai ter um grande investimento na praça, e imediatamente já deve começar aí a colocar aquela estrutura ali no Parque CK. Então vai ser, além do Bosque Maia, nós teremos ali no Parque CK. Tomara. A praça que recebe aí diariamente turistas, e até inclusive de outros países, Pedro, para visitar a Praça Mamonas, o Monumento lá. Então isso é importante para a cidade e importante para o bairro. Pedro, só para finalizar, que discussão foi ontem sobre Ferrantes na Câmara? Eu, Pedro, em 1990, o Pascoal Tomil enviou um projeto para a Câmara, onde, que trata da licença de alvará de licença de funcionamento das feiras, dos feirantes, e cada banca tem que ter sua licença da prefeitura para ir trabalhar nas feiras. E ali dentro dessa lei, exigia que, para tirar a licença de funcionamento, teria que ter o recibo de pagamento da mensalidade do sindicato. É um absurdo. Eu falei ontem que é a banana comer um macaco. Uma lei municipal onde exige que, além dos documentos necessários, tem que ter o comprovante sindicato. obriga o feirante a ser sindicalizado. Isso é um absurdo. A bancada do PT defendendo essa posição, outros vereadores também defenderam essa posição, que tentaram rejeitar o projeto do prefeito. Nós colocamos aí que é um absurdo isso aí. Você não pode engessar, obrigar a trabalhador nenhum a ser sócio do sindicato. Eu acho que o sindicato tem que mostrar o seu trabalho, mostrar o seu trabalho, e sindicalizar de livre e espontânea vontade pelo trabalho do sindicato. Se o sindicato é combativo, com certeza o trabalhador, o feirante, a categoria se feria ao sindicato. E nós defendemos tanto a liberdade sindical, o famigerado imposto sindical, onde obrigava a descontar um dia de trabalho do trabalhador, e onde bancava sindicatos pelegos no Brasil. Centenas e milhares de sindicatos viviam no imposto sindical. Hoje acabou isso aí. Hoje, para o sindicato ter vida, ele tem que ser combativo, ele tem que estar na base, conversando com o trabalhador, sindicalizando, trazendo propostas, trazendo benefícios para a categoria, e a contribuição associativa é de livre e espontânea vontade. Não pode ser através de lei. Principalmente através de lei municipal, que é inconstitucional. É inconstitucional. E o projeto passou? O projeto foi onde nós fizemos a discussão, muitos vereadores se inscreveram para falar, e já está pronto para ser votado. Será votado na terça-feira, e com certeza será aprovado o projeto do prefeito, e acabará essa exigência. Não temos nada contra os feirantes, eu pessoalmente tenho uma grande relação com os feirantes, com a diretoria do sindicato. É uma diretoria combativa, é uma diretoria combativa. Eu acho que o feirante tem que sindicalizar, sim, mas de livre e espontânea vontade. E o poder público não pode exigir um comprovante de barraima do sindicato para liberar a licença de funcionamento da sua banca nas feiras livres aqui de Guarulhos. Então, é uma discussão, gerou essa polêmica, e terça-feira continua a discussão na Câmara Municipal. Obrigado, vereador Celestino. Bom compromisso lá no hotel. Obrigado, eu estou saindo agora, eu tenho esse compromisso lá, agradeço aí o espaço que nós temos aqui na rádio, você tem uma grande audiência no município de Guarulhos. E vamos em frente. Sete horas e cinco minutos, produção, me dá um rápido intervalo. Um minuto. E aí E aí E aí E aí E aí